Oi Ladies e Cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. O vídeo de hoje é para falar sobre a Dazzle Shadow líquida. Eu comentei no meu vídeo da nova Dazzle Eyeshadow que saiu nos potinhos e o pessoal, como eu falei bastante, teve gente que perguntou como que é essa daí líquida, queria saber mais informação. Então eu fiz esse vídeo, inclusive a Janaína de Souza Souza, oi Janaína, beijo para você, ela pediu para fazer um vídeo falando dessas sombras líquidas da MAC, tá? Bom, essas sombras líquidas elas já estão há algum tempo, é o Dazzle Shadow em forma líquida e eu adoro porque ela é muito prática para aplicar e quando você aplica ela fica lá e não move para lugar nenhum, tipo, nenhum. Então você, quando você aplica, você tem que trabalhar meio que rapidinho nela porque secou, tá ali e vai sair só quando você usar ou um lencinho, né, para retirar a maquiagem e na hora que você for retirar mesmo. Então ela não desaparece dos seus olhos, ela não cai cisquinho, ela não craquela e assim, é um produto que você usa de várias maneiras, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas cores, eu tenho três cores e as formas que vocês podem aplicar. Com essa sombra, sombra, quando eu aplico somente essa sombra líquida nas minhas pálpebras, eu não ponho primer, porque não tem necessidade. Ela seca ali e ela não vai mover, então não tem problema dela sumir ou craquelar ou esfarelar ou cair no rosto, não. É um, é o tipo, é, tem a metálica e tem com glitter, né, quem gosta de sombras com glitter, geralmente tem esse problema de ter bastante, é, cair bastante, é, cisquinho, não acontece. Olha essa aqui o tanto de glitter que tem, acho que é a mais glitterinada que eu tenho, tá? Então ela é ultra brilhante, ela é super macia nas pálpebras e assim, ela é fácil de aplicar, tá? Você só não pode demorar muito. Tem várias formas que você pode usar essa sombra, eu vou demonstrar algumas. É, ela seca rápido, como eu falei, e fala assim, na descrição, né, da, da sombra, do produto, fala que parece uma segunda pele. Ela fica lá, bonitinha e não move para nenhum lugar, é uma segunda pele mesmo. Ela tem uma duração longa de oito horas e a cor que está no produto, na embalagem que você vê, é a cor que vai ser entregue às suas pálpebras. Ela tem uma textura suave, eles falam de seda, né, silk. Ela é testada oftalmologicamente e pessoas que usam lentes de contato não tem problema nenhum, né, em usar esses tipos de sombra. E, assim, não tem muito mais o que falar, né, gente? É, é, é mostrar agora, tá? Então, é, hoje eu não tenho nenhum primer, porque não tem necessidade. É, essa aqui é mais a metálica, essa aqui chama Love Yourself, essa aqui é mais um tipo de um marrom quente, é, Rayon Days, e essa aqui é um champanhe com bastante glitter dourado, e essa aqui é o Flash and Dash. Eu vou deixar o nome das três cores que eu tenho. Tá, então, a forma de aplicar que eles falam lá no site, para você usar o aplicador e depois usar o pincel ou o dedo para espalhar a sombra. É, eu uso o meu dedo também, tá? Então, eu aplico com o aplicador daqui e daí eu espalho com os meus dedos, com os meus dedos. Então, eu vou mostrar uma forma de você aplicar essa sombra somente ela. Sabe aquele look que você quer fazer, assim, bem rapidinho, descontraído, mais bonito, que aparece o brilho nos seus olhos, tá? É o único produto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O aplicador é assim, tá? Ele não é, é, muito grosso. Então, eu vou chegar aqui no espelho, espero que eu não suma da câmera. Então, você passa, né, com o aplicador na pálpebra e daí você vem com os dedos e você espalha. Ela é bem suave. Vou fazer o swatch também na mão. Eu amo essa sombra. Eu acho que essa é a minha cor predileta, tá? Pronto. Acabou. Você não precisa de mais nada. E eu vou fazer o swatch aqui também. É um metálico. Esse aqui é um rosa metálico, gente. Olha que lindo. Fechar os olhos aqui, tá? Bom, daí acabou. O que você precisa é fazer um delineado ali e seu olho já tá pronto. O que eu gosto de fazer, às vezes, também, é fazer todo um olho trabalhado, daí eu uso o primer, porque eu uso a sombra em pó, eu faço todos os cantinhos, faço todo o esfumadinho. E daí, o que eu gosto também é de, no centro, aplicar o glitter bem só no centro, pra dar um tchano visual também, tá? Às vezes eu quero só pôr esse brilho no olho, então vai isso aqui. Mas, às vezes, eu só quero um centro do olho iluminado. Então, eu faço desse jeito. Hoje eu vou ficar com dois olhos diferentes, porque eu quero mostrar outra cor, tá? Esse daqui é meio, é da mesma forma desse metálico, né? Só que é um marrom mais quente. Mas esse aqui é bem, tem bastante glitter. Principalmente esses com bastante glitter, eu gosto, assim, de pôr no centro dos olhos. Fazer uma maquiagem do olho bem bonitinho, qualquer cor que você quiser, e só no centro aplicar. Porque tem bastante glitter, tá? Eu vou fazer o swatch aqui pra vocês verem. Tá vendo? Então tá, eu vou aplicar no outro olho também. Só pra vocês verem como fica essa sombra toda cheia de glitter. E o bom é que vocês não vão ver nada caindo no rosto, em nenhum lugar. Pronto. Prontinho. Uma outra coisa legal que eu acho pra fazer, depois, gente, faz um liner, põe um delineado aí, pronto. Olha isso. Vou fazer um esfumadinho bem de leve no canto externo do olho com marrom. Fica bem legal também. O que eu gosto, às vezes, de fazer também, eu vou até mostrar aqui pra vocês, tá? É pegar, vou pegar esse aqui com glitter também, tá? É pegar no pincel, tá? Eu pego aqui, esse pincel fininho, com ângulo aqui, e fazer embaixo, tipo um delineado debaixo dos cílios inferiores. Ah, agora que eu tô passando, fala que tem um, ele é geladinha a sombra, tá? Eles falam que dá um cooling sensation. E é bem isso mesmo. Ela é bem geladinha, então quando você põe assim, você sente aquele, aquele frescor. Então, assim, pra uma festa, à noite, você fazer, colocar um pouco aqui embaixo dos cílios inferiores, fazer um delineado ali. Fica bem legal também. Então, eu amo essas sombras, né? Pela facilidade da aplicação, por não ter glitter caindo, né? E quando ela seca, ela não move pra nenhum lugar, ela não vai acumular aqui no crease. Ela vai ficar lá, gente. E, ó, eu vou fazer ginástica daqui a pouco, vou pular, vou suar, e ela não vai sair do lugar, né? Então, é isso. São as duas sombras que eu quis aplicar pra vocês. Mas ela fica muito legal em cima de uma outra sombra também, só pra dar aquele destaque no centro do olho. Então, é isso o vídeo de hoje. Valeu, Janaína! Obrigada pela indicação do vídeo, a dica do vídeo, né? E espero que tenham gostado. Me deixa nos comentários. Se tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode me passar. Eu vou ter o maior prazer em fazer. Me segue lá no Instagram, ddcomvocê USA. O que mais? Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer nossa família crescer. E muito obrigada pra todos vocês que estão me acompanhando todo esse tempo. E pros novos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E é isso aí, gente. Olha, se cuidem e a gente vai se falando, tá bom? E clica no canal pra ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!